A realidade das favelas cariocas aqui em Juiz de Fora. A exposição Foco 1 retrata expressões artísticas e atividades esportivas e sociais desenvolvidas na CUFA, a central única das favelas. E é o que a gente vai conferir aqui na Casa de Cultura da UFJF. E a realizadora da mostra, Fabiana Cruz, trabalha com fotografia há cerca de 5 anos. Essa é a sua primeira exposição e é com ela que eu converso agora. Fabiana, como foi que surgiu a ideia de fazer essa exposição? A ideia surgiu da vontade, da necessidade de mostrar o meu trabalho na cidade que pouca gente conhecia, né? A não ser o pessoal das bandas, os artistas, mas os artistas mesmo. Eu queria que pessoas comuns também conhecessem esse trabalho. E você me disse também que você realizou, você produziu um livro também dentro da CUFA sobre basquete. Como que foi isso? Exatamente. A produção, na realidade, foi do Celso Ataíde, que é o diretor e produtor do Meninos no Tráfico. Ele quem usou o meu material, na realidade. Depois eu via saber que o livro tinha um material fotográfico meu, que foi super importante, que foi lançado na Libra de 2006, em São Paulo. Então, pra mim, foi só preenchido. E os novos trabalhos, você já está produzindo algo novo? Já, já estou produzindo, já fui pro Rio, já estou com um CD de uma artista local, a Nanda Cavalcante, que no momento é residente do Rio, está lançando um disco. Já estou com um projeto na própria CUFA, de 10 anos de Hutus. Tem um projeto cultural também, Cultural Bar, onde eu estou tendo contato com bandas que eu já conhecia, outras bandas novas. E está aí. E para quem gostou, a amostra fotográfica fica exposta até o dia 2 de outubro, das 2 às 6 da tarde, aqui na Casa de Cultura da UFJF. E a entrada é franca. E a entrada é franca.